Música 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 Aí negão, aqui na levada só rola pancada, meu irmão Música Esse arroba o que é negão na tela O que é negão na tela O que é negão na tela Aqui na levada só rola pancada O que é negão na tela O que é negão na tela O que é negão na tela Eu na pala preta de noite é rodo Fica esperto que não me abala Se a bala com você não aguenta Aqui na swingueira só rola pancada O que é negão na tela 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 A CIDADE NO BRASIL